Deus falou assim pra mim Deus falou assim pra ela Que a própria canção diz em dias de guerra Não mostra tua fraqueza Mas mostra quem tá contigo no meio da luta O Senhor falou pra mim Fala pra ela Que hoje eu trago fortalecimento Pra ela aqui O Senhor falou pra mim Fala pra ela Que hoje eu alcanço ela aqui Porque o Senhor falou Há um grande vento Que iria chegar ali Se o Senhor falou pra mim Fala que eu não me ligo Vai vir vento Se o Senhor falou assim Eu tô fortalecendo Porque em meio do vento Eu tô mais saindo vencedora dele Sua família Sua família Ele tá no lado Ele tá assim Essa aqui é a cantora É Eu deixo fogo na panela Tu vai ser muito orgulho Pra família Aleluia 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 Só que o Senhor falou assim Só que o Senhor falou assim Pra mim Vai ter pra ter Os pais vai ser abençoados E os amigos vai ser abençoados Porque o Senhor falou pra mim O que eu vou te fazer E aonde eu vou te levantar Aleluia 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 E a mão dizia que está no circo Você vai dizer não O Senhor melhorou tanto Que eu estou saindo até pelas costas Eita O Senhor falou assim pra mim Tu já passou muitos problemas Muitas recepções e muitas becas na tua vida O Senhor Eu olho pra você, olha que interessante Enquanto eu olho pra você O Senhor falou assim pra mim O Senhor Fala pra ela, filho Porque tem sempre um dia que vai muito nela Ele mandou e assenta Eu falei, o que está acontecendo, Senhor? E o Senhor falou assim pra mim Sempre que eu chego no dia das mães Ele mandou e me calava a cega É um dia muito difícil pra ela Ela mandou e assenta Agora Ele mandaria a sua Eu falei, por que, Senhor? Logo no dia das mães E o Senhor falou assim pra mim Porque ela sempre lembra Logo no dia das mães De quem era Pinto olhado E Deus Lhe deu no espelho E levantaram a bacalha A séria Aí eu falei, por que o Senhor fez Meu pai? Ela lembrava Isso agora O Deus saiu pra mim Fala pra ela Logo no dia Logo no dia É só pra saber Logo no dia Que em todos os dias De dificuldade Eu estava com ela E minhas mãos Estavam agudando nela E o Senhor falou assim pra mim E não se preocupe E não chora E lembro de que a saia Regulado Porque o Senhor falou Tá comigo Na séria E o Senhor falou Uma coisa pra mim E o Senhor falou Fala pra ela Regulado Que eu tô entrando Com providência Dentro da casa dela E lembro de que a saia Regulado Eu tô arrepiado Regulado Que saia pra mim Falou pra ela Regulado Ela chegou aqui Eu vou dizer Eu não tô dizendo só ela Mas tudo também Tava no culto Mas o pensamento Não tava só no culto Tá pra onde? Só que o Senhor falou Eu falo hoje Pra confortar aqui hoje O Senhor falou assim Eu abro a boca Pra falar pra ela Saber que eu ainda Tô com ela Regulado E o Senhor falou Pra mim Fala pra ela Tudo aquilo que eu prometi Eu vou fazer Regulado É Tem muita coisa Que ainda não aconteceu Não é? Regulado Deus falou calma Regulado Ainda tá acontecendo Regulado O Senhor falou assim Pra mim Pode chorar Regulado Porque vai começar Tempos de choro Que alegria Glória Aleluia Dá um abraço A tua família Aqui em nome De Jesus Glória A uma bênção De Deus É de hoje Você é praga Em nome de Jesus Você é praga Em nome de Jesus Deus Laks Amém theatralgnos Com Amém Vamos Agora Amém 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 Tiago Amém Amém Falar Amém